Falou você, concurseiro de todo o Brasil, seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos mais diversos campeões que nós já preparamos aqui. Tranquilo? Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. Na aula nossa hoje de matemática, dando continuidade ao estudo de sólidos geométricos, nós vamos falar sobre cilindro. Então, o segundo sólido geométrico que nós estamos estudando, cilindro. Beleza? Trata-se também de um sólido que apresenta duas bases. Muito presente em concursos públicos quando recobra esse assunto. Beleza? Então, vem comigo. Se você tem dúvida aí de como que se faz para calcular a área, volume de sólido geométrico, acabou esse problema. Nós vamos resolver isso nesta aula, galera. Nesta aula a gente vai falar sobre o cilindro, o conceito, seus elementos. Vamos falar sobre como que se calcula a área da base, a área lateral e a área total. E vamos falar sobre o volume e resolver alguns problemas envolvendo esse sólido geométrico. Tranquilo? Ok. Galera, olha só o que vai aparecer aqui para nós. Está aqui. Esse carinha aqui, preste atenção aqui. Toda essa performance. Viram aí? Beleza? Veja bem. Isso é um cilindro. É um sólido geométrico que apresenta duas bases. Ok? Eu tenho uma base inferior, uma base superior. Característica dele. A sua base é uma circunferência. Ok? É um círculo. Ok? Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho o raio daqui, raio da base. Eu tenho aqui a altura e eu tenho aqui a geratriz. Essas linhas imaginárias são chamadas de geratriz. Olha só. Raio. Ok? Geratriz. E altura. Ok? Esse cilindro é chamado de cilindro oblíquo. Por quê? Porque o seu eixo, ele é inclinado em relação à base. Observe que o ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Por isso, ele vai ser chamado de cilindro oblíquo. Para efeito de estudo, nós vamos estudar o cilindro reto. Onde forma um ângulo de 90 graus com o eixo aqui. Ok? Nós não vamos... Vamos ver alguns casos aí envolvendo cilindro oblíquo. Mas, basicamente, o nosso estudo vai estar concentrado no cilindro reto. Tranquilo? Então, está aqui a base inferior e a base superior aí. Beleza? O cilindro circular reto, ele também é conhecido como o cilindro de revolução. Como assim, professor? Por que revolução? Porque ele é originado a partir de uma figura plana. Mais especificamente, do retângulo. Então, eu tenho um retângulo. A partir do retângulo, eu faço a rotação em torno de um eixo. Eu formo o cilindro. Então, está aqui. O cilindro que nós vamos estudar é esse camarada aqui. Observe que o eixo forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, eu tenho aqui o cilindro, o raio, a altura, formando um ângulo de 90 graus. Bom, esse cara aqui, o eixo forma 90 graus. E observe que quando o cilindro for um cilindro reto, a sua geratriz é igual à medida da altura. Sempre que o cilindro for reto, a geratriz é igual à medida da altura. Lembrando, geratriz são essas linhas laterais que unem uma circunferência à outra. Um ponto da base superior a um ponto da base inferior. Lembrando que as bases, elas são circulares. Então, cada ponto aqui, ó. Cada ponto aqui tem um ponto que representa aqui, ó. Isso aqui é a geratriz, ó. Isso aqui é a geratriz. É um ponto que liga uma base à outra, tá? A circunferência de uma base à outra, beleza? E quando for reto, a geratriz é igual à altura. Tranquilo? Bom, mas por que revolução? Olha só. O cilindro de revolução, ele pode ser obtido a partir do momento que a gente faz, gira um retângulo. Então, eu tenho um retângulo, vou colocar aqui o retângulo para vocês. Está aqui, ó. Isso é um retângulo. Isso aqui é o eixo. A partir do momento que a gente faz a rotação, roda esse retângulo aqui, ó. Em torno desse eixo, nós vamos formando um cilindro. Então, eu fiz uma animação aqui para você enxergar essa rotação. Observem bem esta figura aqui, que eu vou girar esse retângulo em torno desse eixo aqui. E ao fazer isso, era como se eu tivesse esse suporte e girasse ele aqui. Ele vai fazer isso. Vai fazer uma rotação ali. Então, acompanhe aqui, ó. Como que ele vai ficar, ó. Olha só, ó. Está rodando, está vendo, ó. Olha só. E está formando o cilindro. Viram aí? Ó, vou destransformar ele, ó. Olha só, ó. Vai voltar a ser o retângulo novamente. Ok? Então, esse giro em torno de um eixo, de um retângulo, forma o que nós chamamos de cilindro. Ó. Mais uma vez. Estão vendo, percebendo a animação, ó. Ok? E assim nós formamos o cilindro. Está aqui, ó. Esse é o cara. Beleza? Bom, agora que nós já entendemos que o cilindro é um sólido de revolução, e esse sólido de revolução, ele surge a partir do momento que nós giramos o retângulo em torno de um eixo, tá? Essa informação é importante. Nós formamos o cilindro. Uma outra coisa que eu preciso saber do cilindro é sobre a sua seção meridiana. O que que é a seção meridiana? Eu tenho aqui o cilindro, e eu vou fazer um corte nesse cilindro. Só que esse corte vai ser um corte vertical, tá? Então, eu corto esse cilindro verticalmente. E quando eu faço esse corte, olha só o que que vai aparecer, ó. Viram? Fiz o corte. Vertical. Isso aqui que está aparecendo para mim, que eu coloquei ponto A, B, C e D, Essa área aqui, ó, é chamada de seção meridiana, tá? Então, a seção meridiana é a região do cilindro obtida após nós efetuarmos um corte vertical nesse cilindro. E quando a gente olha de frente para essa seção meridiana, que figura geométrica que é essa que a gente enxerga? É um retângulo, podendo, em alguns casos, ser quadrado. Como assim, professor? O cilindro, ele pode ser nominado como cilindro equilátero. Em alguns casos, o cilindro vai receber essa nomenclatura. Cilindro equilátero. Professor, esse nome equilátero não me é estranho. De fato, equilátero é uma termologia que a gente usava lá no triângulo para dizer triângulo equilátero. Qual que era a característica do triângulo equilátero? Todos os lados iguais. Ah, saquei. Beleza. Quando eu tiver... Gravem bem isso, cara. Fica ligado aqui. Quando nós tivermos um cilindro e esse cilindro for equilátero, equilátero, quer dizer que a sua diagonal é igual à medida da sua altura. Veja bem a informação. Quando se tratar de um cilindro equilátero, quer dizer que a medida da diagonal é igual à medida da altura. Beleza? Então, olha só. Medida da diagonal. Diagonal é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é diagonal. É igual à medida da altura. Quando isso acontecer, o cilindro é equilátero. Professor, mas o que me interessa isso? Interessa no seguinte, às vezes o exercício fala assim, determine o volume de um cilindro equilátero de raio igual a 2. Aí você vai pensar, poxa, está faltando dados nesse exercício. Porque para saber a medida do volume, eu tenho que calcular a área da base e eu tenho que saber a altura. Bom, a área da base, tudo bem. Ele me deu a medida do raio, eu acho a área da base. Já que a base é uma circunferência. Mas e a altura? Ele não me deu. Deu. Ele falou que o cilindro é equilátero. Se o cilindro é equilátero, quer dizer que o diâmetro é igual à altura. Mas ele me deu o raio. Galera, o diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro igual a duas vezes a medida do raio. Então, veja bem. Se o diâmetro é o dobro do raio e o diâmetro é igual à altura quando o cilindro for equilátero. Beleza? Então, eu consigo resolver o exercício. Eu sei que a altura, se o raio é 2, a altura vai ser 4, o dobro. Beleza? Bom, então o que a gente quer dizer é isso aqui. Seção meridiana é essa região. 2 vezes a medida do raio. E se aqui for um quadrado, ou seja, a diagonal for igual à altura, o cilindro é chamado de equilátero. E aí, nesse caso, olha aqui a observação. Cilindro equilátero é o cilindro reto em que a altura é igual a duas vezes o raio. Duas vezes o raio é diagonal. Não esqueçam disso. Ok? Altura igual a diagonal. Altura igual duas vezes o raio. Beleza? Gravem bem esse nome, galera. Vai ser necessário na hora de resolver os exercícios. Planificação, galera. Eu mostrei a planificação do prisma. Nós precisamos saber a planificação de todos os sólidos. Eu preciso saber como que ele representa no plano. Porque isso já foi alvo de questões de concurso. Dar uma planificação e você associar ao sólido geométrico. Por isso que nós precisamos. Vamos ver como que o cilindro, quando planificado, fica. Olha só. Está aqui o cilindro. O que eu vou fazer, galera? É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse ele. Cortasse esse cilindro e abrisse. E fazendo, cortando ele aqui. Cortando aqui e cortando, fazendo o contorno. Nós vamos fazer isso. Olha só. Olha que coisa bacana. Viram aí? A planificação. Vou voltar. Vou voltar eles. Tampei. Ok? E vou recolher novamente. Vou recolher. Estão vendo? Voltou a ser o cilindro novamente. Então, a planificação do cilindro acontece assim. Pronto. Planifiquei o cilindro. Galera, importante que você observe o seguinte. Que figura que é essa que ficou formada aqui? Essa figura não é um retângulo? Olha aqui, ó. Beleza? Olha só. É um retângulo. Isso é um retângulo. Como que eu acho a área desse cara aqui, ó? Eu quero saber a área desse cara. Desse retângulo. Ah, professor. Retângulo é base vezes altura. Ah, base vezes altura. Então, eu preciso saber essa medida aqui, né? Essa medida aqui é a base. E agora? Altura, beleza. Altura é a altura do cilindro. Normal. Mas e como que eu acho essa medida aqui? Vou recolher ele de novo, ó. Vou recolher. Olha só. Observem o seguinte, ó. Olha só, galera. Quando eu começo a recolher ele, observe que isso aqui vai fazer o contorno nessa circunferência, ó. Eu quero que você observa isso. Pra você entender que essa base é o comprimento dessa circunferência. Olha só como ele vai fazer o contorno, ó. Olha só, ó. Tá vendo, ó? Tô contornando na circunferência, ó. Tão ligado aí, ó? Tão vendo, ó? E assim ele vai contornando até fechar. Então, aquele comprimento é o comprimento da circunferência. Galera, como que eu acho o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Isso foi ensinado lá no área de figuras planas. O comprimento é igual a 2πr. Lá nós falamos sobre área e sobre perímetro. Pra achar o perímetro da circunferência, que é o comprimento, é 2πr. Ok? Beleza? Então, essa medida aqui vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, pra achar essa área aqui, eu multiplico isso pela altura do cilindro. Beleza? E aqui, como é dois círculos, aí é normal a área da circunferência. Tá? Beleza, né? Bom, áreas e volumes. Quais são as principais fórmulas que nós usamos no estudo do cilindro? Então, eu vou deixar aqui um resuminho pra vocês, ó. Eu preciso saber a área da base. Bom, professor, a área da base eu já sei. O cilindro é uma circunferência. Aliás, o cilindro, assim como o prisma, ele tem duas bases. A diferença deles é que no cilindro nós temos superfícies curvas. E no prisma, não. Era só superfícies planas. Bom, mas são duas bases, duas circunferências. Tranquilo? Tá. Bom, no prisma, eu tinha vários tipos de base. Eu podia ter um triângulo, um quadrado, um hexágono, um pentágono e por aí vai. No cilindro, não. Eu só tenho um modelo de base. Uma circunferência. Ok? Não muda. É só um modelo de base. Sendo assim, a área da base do cilindro vai ser a área de uma circunferência, πr². Ok? Área lateral. Como a gente já viu, a área lateral é comprimento vezes altura. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Como a base era 2πr, que era o comprimento da circunferência, vezes a altura do cilindro. Então, tá aqui, eu acho, a área lateral. Beleza? E área total, professor? Área total. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados. Ou seja, aqueles alunos que ficaram competitivos. E nós, aqui da LAConcursos, nós estamos fazendo um supercurso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo. São 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso, está certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um supercurso. Fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAConcurso com o nosso supercurso pré-edital para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.